Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vejo aqui nesse vídeo, tanto como vocês podem ativar, quanto vocês podem desativar o atalho de novos aplicativos na tela inicial do seu Samsung Galaxy A24 Olá, primeiro a gente se segura aqui no seu aparelho, acessa as configurações e procura pela opção que fala, vamos ver, aparece na tela inicial, não Ocultar, deslizar, girar paisagem, ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos Não, exibir ícones de aplicativo, bloquear aparelho na tela inicial Aqui ó, adicionar novos apps na tela inicial, você vai pegar e vai ativar ela dessa forma, todo aplicativo que for baixado no seu aparelho vai se jogar diretamente na sua tela inicial Ah, mas eu não quero que isso aconteça porque eu gosto da minha tela inicial Eu gosto da minha tela inicial sem nada, eu gosto dos aplicativos apenas na gaveta Você pega e desativa essa função e você vai estar resolvendo essa situação Bem simples, bem fácil, tá? Você bem ativa se você quiser que os aplicativos vão para a tela inicial e desativa caso você não queira Certo? Ah, isso impede alguma coisa? Não É só se você, por exemplo, baixei o Call of Duty Quando você for ver, o Call of Duty, além de estar aqui na sua gaveta de aplicativos ele fica bem aqui na sua tela inicial, certo? Você vai estar encontrando ele bem aqui na sua tela inicial, certo? Ele vai vir parar bem aqui em cima e pronto Só isso que acontece Você pode vir e remover Aí você vai sempre ficar removendo os aplicativos que vêm para a sua tela inicial, tá bom? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para toda a nova gp aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!